O branco e o vermelho É o rosa da flor O verde e o amarelo Representam o calor O branco e o vermelho É o rosa da flor O verde e o amarelo Representam o calor A água do mar é clara e escura O verde é esperança da dor O azul da brancura Cantura Aquarela do nosso amor A água do mar é clara e escura O verde e o vermelho É o rosa da flor O azul da brancura Cantura Aquarela do nosso amor O branco e o vermelho O branco e o vermelho O branco e o vermelho É o rosa da flor O branco e o vermelho 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 A água do mar é clara e escura O verde é esperança da dor O azul da brancura Cantura Aquarela do nosso amor